Olá gente linda do canal, tudo bom? Eu me chamo Eliana aqui do canal Flora, Deus no Controle Gente, vocês lembram como isso aqui era, né? Entendeu? Lembram, né? Lembra aí do passado E vocês viram que a gente fizemos essa estufinha aí, né? Tá vendo? E agora, gente, olha lá O marido onde é que tá lá A gente pegamos aqui, preenchemos de mesas E o que a gente tá fazendo Vou mostrar aqui pra vocês, peraí Deixa eu mudar aqui a câmera O marido ontem já pegou aqui, deixa eu tirar esse aqui Ó, já passou aqui, ó, umas ripas Redeu uma reforçada aqui no meio, ó E quando batia o vento Parecia que esse plástico ia voar pro lado de cá E aí eu pedi pra ele, ó lá Quando a gente quer, gente, faz, ó Tá vendo, ó A gente não tamo gastando com mão de obra Só a madeiração Final de semana, ó, é onde ele tá Aí, amanhã nós ainda vamos ouvir, né, amor? Que foi sorte, né? Que foi sorte Não, gente, não é sorte Cuidado, amor, você não cair aí nessa escada Não foi sorte, gente Vocês sabem o que é que é isso aí? É força de vontade e Deus na nossa vida Porque, ó, ali, ó Ele poderia tá em casa, deitado Ah, é final de semana, eu preciso descansar Não, ele tá fazendo aqui, ó Pra mim Quando você tem uma pessoa que veste a camisa junto com você, gente As coisas melhoram muito mais ainda Eu conseguiria fazer sozinha? Faria Mas quanto tempo não ia demorar mais, né? Então, mas se ele me ajuda aqui, ó Tudo acontece mais rápido Porque, ó, ele me ajuda aqui Ele faz sempre com boa vontade Não reclama A gente faz aqui com o que eu posso ajudar ele Eu ajudo E a gente sempre rindo, né, amor? Sempre rindo aqui, brincando Ele tá encantado com as plantas Todo dia ele vai ali namorar com as plantas, gente Fica conversando ali Cada uma que nasce Ele fica encantado com a beleza E olha, gente, aqui, ó Aqui a gente tava cheio de telha Um monte de bagunça, ó Ele pegou Quebrou tudo Desfez, ó E aqui, ó Vai ter um bom espaço, ó Pra tá colocando mesas Tá vendo, gente? Vai colocar mesas E ele vai fechar ali Ali ele vai fazer minha entradinha Olha só Ele vai tá fazendo as mudanças aqui, gente, ó Lembra que aqui é tudo aberto? Ó É tudo aberto quando eu chego aqui Porém, gente, o vento vem de lá, ó O vento vem de lá Quando ele vem de lá Ele bate nessas paredes aqui Que parece que vai levar Esse plástico assim pra cima, gente Parece que vai levar pra cima Aí, ó, minha mesa Como é que tão, ó Olha como que elas estão, ó Tão tudo cheinha Olha lá, gente, ó Quantas coisas germinando Olha aqui, ó Lembra aquelas rosas que eu fiz lá Do deserto, junto com vocês, ó Ó Aqui já chegou mais Já tem mais aqui, ó Germinando Olha lá Olha lá, gente Olha que belezas, ó Olha só as belezas Ali, ó Tá geladeira Olha lá o que que ele fez, ó E assim a gente vai fazendo, gente A gente vai trabalhando E se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Tá começando? Tá querendo trabalhar com planta? Tá começando? Segue a gente aí, gente, ó Segue a gente aí Que aqui a gente vai nos dando dicas simples, né? Porque a gente tá começando sem nada, né, amor? Cada plástico desse, gente Que a gente vai Vocês acham o quê? Que a gente vai lá e compra no dinheiro? Não A gente vai lá e compra no cartão Pro mês que vem ainda Paga um, compra outro E devagarzinho chega lá Com dificuldade e tudo Mas feliz, positivo Olha ali Olha só ele inventando arte, gente, ó Enquanto eu tô aqui fazendo Ele tá inventando arte Não tá esperando eu Então, gente Deixa seu like aí Se inscreve no canal, ó E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo